Olá pessoal, estamos aqui em Ulambator, capital da Mongólia, e eu quero mostrar para vocês uma comida tradicional aqui da Mongólia. É um bife com dumplings, batatas e saladas. Em volta da mesa toda tem uma espécie de cebola, ali é uma cenoura, ali um repolho ralado. É um tradicional aqui, eles comem muita carne com gordura, esses dumplings, batata e cebola e alguma saladinha em volta. Tem mais aquela pastazinha. Nós estamos aqui com alguns amigos locais aqui, essa menina aqui. Diga oi para o Brasil. Sim, oi. Oi. Oi, ok. Ok, estamos aqui com os amigos que são todos aqui locais de Ulambator, e nós fizemos amizade num ponto turístico, e eles nos convidaram para vir saborear aqui uma comida tradicional. A cerveja também é tradicional mongol, tá? É uma cerveja local, e nós vamos saborear uma especialidade local aqui na capital da Mongólia, Ulambator. Reparando que cada um tem a sua porção separada de arroz e a sua porçãozinha dessas saladinhas que vão acompanhando o prato principal, que é a base de bife. Essa é a base de bife, de vaca normal, e vai vir um próximo que vai ser a base de carneiro, né? Que também é, eles consomem bastante aqui, ok? Então é isso aí, uma especialidade local aqui na cidade de Ulambator. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Típica comida mongol. Valeu.